Fala galera, estou aqui comigo aqui no jogo de sono Olá, eu estou instalando esse jogo de sono, então você é uma bosta Então vamos... Oi, olha, veio esse vídeo aqui, tu brinca Então galera, já estamos aqui com um novo tema Nome de tema É Menino de Fogo Entendeu como joga? Cuidado que eu estou tendo de vida Eu quero que eu tenho de vida Estou levando muito embora Galera Vai aqui, olha Vai para cá Bora Não dá não Você tem que virar um ninja nesse jogo Love you, Bakulo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Galera, então deixa o seu like e se inscreva no canal Para ajudar a apoiar essa nova série do canal Que foi há muito tempo novo Não foi há muito tempo, mas Foi um tempinho Foi um tempinho Caraca, eu fui igual um ninja Então aonde isso? Caraca, tiraram nele já Rajada de fogo, Jesus Galera, então Espero que vocês gostem desse vídeo Não é, Jesus? Verdade Espero que vocês gostem Tem que ter dois mil Mãe, dali que tu comprou foi essa, não foi? Foi Olha quanto de dinheiro? Pode ter que desbloquear ainda Tem que subir de nível Eu fiquei viciado demais nesse jogão Eu quero morrer Aqui, o cara tem um lendário Esse aqui é um lendário, mano O próximo tema, galera, que vai ser Vai ser o do fazendeiro Onde tem esse personagem? Caraca, bicho Dinossaurinho, hein? Dragãozinho, apelação É pra comprar uma pessoa Que escolinha, gente? Galera, espero que tenham gostado dessa série Esse menino de fogo tá com quatro de vida Olha Galera, então espero que vocês apoiem muito essa série Espero que vocês apoiem essa série Caraca, o negócio vem não sei de onde Olha Esse jogo de gift cardíaco é tudo mentira Isso Eita Eu sei como é o poder desse aqui Ele atira na parede E ela atravessa igual o meu Aqui Quilombo não pode atravessar Ah, tu ganhou o fazendeiro Galera, se o Jitsu quiser criar um canal dele Quando você cria o Jitsu Quando você vai criar? Aqui o Jitsu é um dos lendários e melhores lendários do jogo É esse rei aqui Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu queria comprar esse daqui Tu já tem esse daqui? Não Tu tá usando esse daqui É É Eu tô usando esse daqui Eu tô falando isso daqui Eu tô falando isso daqui Eu tô falando isso daqui Agora eu sou pai Pai Tira o dinossauro da coleira E Cure a cura da vida Que eu disse isso pra mim Jitsu É de vida ou morte esse jogo Eu não gostei não Vida ou morte? Eu morri É Ou você morre ou você Fica vivo Aprenda como profissional Esse jogo aqui é muito legal Porque não está É muito bom Eu tentei instalar Mas não pegou Então galera Se inscreve nesse canal Bom É melhor do que eu Deu Seguro